O que vocês acharam do vídeo, se não é inscrito, se inscreva aí em nosso canal. Só lembrando, né, que todos os homens que fizeram esse tipo de deboche da Bíblia, porque pra mim ele fez um deboche, né? Não dá pra você comparar uma pessoa que foi acusada de vários, foi até, né, a Moisés, né, gente? É impossível isso, então, ele debochou da Bíblia e todos os homens, né, históricos e na Bíblia que fizeram isso, debocharam de Deus, da Bíblia e das Escrituras, tiveram seus fins muito trágicos, né? Acho que eles estão tomando o mesmo caminho, porque não tem como você comparar Moisés a um cara que defende o podre, não vou nem falar de mal, o podre lá, que ontem mesmo eu vi um vídeo aqui do tanque passando por cima, né? É complicado, entendeu? Não dá pra comparar um cara desse a Moisés, né? Não tem como. Pessoas inocentes, pessoas famintas, lutando pra ter liberdade, e aí vem um cara falar que esse cara é Moisés, e ele apoia o cara lá, é complicado. Então, vamos lá. Tchau. Tchau.